Bolas posicionadas, valendo! E agora sim, já temos as 25 bolas dentro do nosso globo da Loto Fácil, girando, sendo embaralhadas. E vamos começar então com as bolas sorteadas. Bola amarela número 22. Estamos ao vivo do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Bola azul número 05. Bola vermelha número 01. Acredite sempre na sorte e aposte nas loterias Caixa. Bola laranja número 19. Vamos à quinta bola. Bola marrom número 24. Bola azul número 25. Bola azul número 15. Bola laranja número 09. Com sinal diferencial na sua base. Bola amarela número 02. Vamos agora à décima bola. Bola branca número 20. E a partir de agora, tem prêmio para você. De 11 a 15 números acertados, você ganha prêmio. Bola preta número 17. Bola verde número 23. Bola verde número 23. Bola amarela número 12. Faltando duas bolas. Atenção, cruze os dedos. Bola cinza número 18. E agora, pode ser ela, hein? A bola que está faltando aí na sua aposta. Bola rosa número 16. E vamos confirmar, então, com as nossas auditoras populares, os 15 números da Loto Fácil. Atenção, senhoras auditoras. Loto Fácil, hoje concurso número 2343. Números sorteados. 22, 05, 01, 19, 24, 25, 15, 09, 02, 20, 17, 23, 23, 12, 18 e 16. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem. E aí, a sorte estava com você? A sorte estava na sua aposta? Então, fique atento ao site da Caixa, pois em breve você poderá saber de onde são as apostas vencedoras e se o prêmio está acumulado. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo sorteio. E assim, encerramos os sorteios de hoje. Acredite sempre em muito boa sorte. E aí, o próximo sorteio.